E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Animal Well. Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. Nós conhecemos esse jogo através do canal do Videogame Dunkey, que é dono da empresa que publicou ele, Big Mode. E vamos lá, vamos conhecer. Bom, tem quatro chamas aí na tela. É a única dica que esse jogo te dá do que tem que ser feito. Olha só que bonitinho. Vamos acordar. Nosso personagem é uma bolinha. É um Kirby marrom. Tem um esquilinho comendo as coisas ali e vão atrás dele. Já saiu fora. Eu não sei se o esquilo indica o caminho, viu? Começo a suspeitar isso. Essa área inicial, ele ensina todos os movimentos que o personagem tem, tudo que ele faz. No início a gente não tem absolutamente nenhum recurso, senão um pulo. A música ela alterna entre o som ambiente E uma musiquinha relaxante, em alguns momentos é um pouco tenso. Eu acho que a gente vai até testemunhar. Olha lá, pareceu um cisne. Era o esquilo comendo. Nos telefones a gente salva. Olha. Parece um disquete aí na tela. Olha lá, já mudou toda a ambientação só com a música, olha. O fantasminho ali, a gente desconsiderou ele. Que se encostar nele é caixão pela preta. Esse jogo, ele foi feito do zero, ele não usa nenhuma engine conhecida. Olha só que bom. Ué. A gente veio daqui, né? Direto para a água. Ah, cair na água não tem problema, senão... É derrotado instantaneamente. Olha só, a gente não foi para a esquerda. Coisa que a gente faz, todo o Metroidvania, a gente... Vai para o lado esquerdo. Encontramos um ovo. Olha, olha o segredo aqui, hein? O jogo é repleto de segredos e tem coisas que você tem que pensar. É que se diz fora da caixa. Pensar fora da caixa. Para resolver, tem coisas absurdas nesse jogo. Absurdas. Bom, vamos continuar aqui. Ah. Ah, tá. Olha que legal. É bem bonito, viu? Tem umas... As cores é meio... Meio neon, né? Porque a gente tem que acionar os... Os três dispositivos para abrir a porta, né? Hum. Embaixo cheio de flores. O jogo vem da cabeça do Dunkey, então tem uma forte referência aí com... Clássicos da Nintendo. Eu acho. Começar o personagem que lembra o Kirby, né? Encontramos bombinhas, ó. O nosso personagem não é muito violento, sabe? Não tem recursos muito violentos. Olha lá. Olha o fantasma. Você derrota o fantasma com luz. Luz de dinamite. Acredito que o Edu também jogou isso aqui. Assim que foi lançado. Por isso que eu não lancei logo de cara, por quê? Senão a gente... Ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver que a gente lançou. Tem que ter esse certo cuidado quando lança vídeos e você é um youtuberzinho. Feito, superado, aqui o primeiro obstáculo. Aqui tem um esquilo e ele tem um coelho. Sempre atrás de... Vela apagada. Deu ruim. Bom. Aqui a gente encontra, acho que... O mapa. Olha só. Vai que bom. Esse jogo é extremamente grande, viu? Tem muitos recursos. Tem muitos recursos mesmo. Eu estou num save aí. Mais ou menos 13 horas jogada. Ainda não consegui... Encontrar tudo. Ah, tá. Antes de vir pra cá. Vamos voltar aqui. Tem essas estátuas dos pinguins. Que eu ainda não sei qual é que é desses pinguins. Aqui, ó. Esses quatro animais, quando... Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. No mapa ele identifica as fogueiras. É tudo que ele te... O máximo que ele te ajuda é isso. Cada fogueira representa um animal que se alimenta. A fogueira aí. De um jeito. Aqui é um patinho. Acredito que nós estamos indo pro lado errado. Tá. Tá meio que evidente. Quer dizer... Ele é um... Ele é um... Aquele Metroidvania clássico, né? Clássico não. É... Assim, é como se fosse um mundo aberto. Não tem um lado correto por aí. Não tem um upgrade certo pra pegar. O legal dele é explorar. É possível utilizar os upgrades dele de uma forma assim... Criativa. Então, nem sempre você vai precisar... Eu peguei de certo pra fazer certas coisas. A gente vai jogar só um pouquinho, tá? Que parece muito sinistro pra... Pra inicialmente, mas... Tá bom. Save. A gente tem uma criatura meio arisca, olha só. Não faz nada. Alguns animais são acuados. Outros não saem do lugar ao nos ver. E ainda tem alguns extremamente agressivos. Piscando alguma coisa aqui. Sempre que pisca é porque tem algum item... Interessante. Interruptor. Interruptor. O, o, fantasma. Derrotamos o fantasma na pancada. Tem essas velas apagadas. No meu save, a minha dificuldade é essa. Nossa, eu ainda não consegui achar todas as velas. O, 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 o. Saiu dois jogos bons. Esse e Atos 2. Então, tá complicado. Complicada. Tem que aguardar. Eita Obrigado amor Tá, vamos tomar o desacerto Deu errado já O espirro atrapalhou tudo Muito bem, olha só Tem um secreto Tem uma frutinha O jogo não foca muito em upgrades Onde você vai ficar mais forte Com mais HP, certo? Ixi Complicadíssimo, hein Tá aí o primeiro desacerto Ah não, cara Ah não, tem que fazer tudo de novo É Meio que não perdemos o progresso Dá uma olhada Porta aberta Eu não sabia que tava Pra atravessar o rato Enquanto ele tá escuro Tá ali o esquilinho Meio que Você encontra 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 na marra O que tem que ser feito Vamos ali no avestruz Que eu tô achando Se a gente subir aqui Não vai ter volta Uh, tem Que bom, né Tem muitos Muitos e muitos Puzzles nesse jogo Viu Aí, ó Isso é um puzzle Tudo pra pegar uma chave E essa chave Pode ser usada Em qualquer porta Viu Não existe uma regra Pra ele Inclusive na porta Daquele bicho Que tá dentro Daquela porta trancada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tomando O avestruz vai O avestruz vai buscar a gente Vamos descer a cachoeira Vou jogar mais um tanto Caiu num lugar bem bonito Tem essas minhoquinhas Essas vegetações Verenciadas E Podem ver Que tem uns Botões Bastante difíceis De alcançar, né A gente já vai pegar O upgrade O nosso primeiro Primeiro upgrade, não Primeiro, não É o primeiro Que é o ioiô Olha isso Olha que legal E a gente já vai colocar Em prática O uso do ioiô Oh, quase Aí Complicado Complicado, cara Aí É um pouco difícil É utilizar o ioiô Mas é essencial Você ter o domínio Dele Começo Desse jogo Não é Não é muito importante Você ficar vendo Procurando segredos No início Sabe Tem um momento certo Tem um momento certo Quando você começa a ter Mais e mais upgrades Aí você fica De uma forma confortável Mais confortável Aqui não dá pra subir Então só resta descer Ali tem um baú Que é inacessível Por causa A pomba ajuda Mas também atrapalha Aquilo lá é Late game Vou tentar acionar Isso aqui Pronto Tem que clicar Os dois botões Ao mesmo tempo Maria Agora tem um canguru Não dá pra peitar Aquele canguru Sozinho não Viu Tô tendo No mínimo Um explosivo Sem explosivos Sendo ofensivos Ali tem uma girafa Meu Deus Muito bem Só clicar Naquele botão Ali Pronto Acabamos clicando Sem muito problema Segunda chave Serve muito bem Pra sair aqui Viu Olha Aqui a gente Tem um explosivo Exatamente Que eu precisava Pra enfrentar O canguru Uma terceira chave Olha Chave pra caramba Bom O canguru Ficava onde Aqui Acho que até Vale a pena Enfrentar o canguru Sempre com explosivos Encontramos um fragmento K Isso é Bem pra frente Mas tudo bem Eu não sei Há quanto tempo Estamos jogando Esse jogo Distrai Mesmo Viu Acá A gente já Pegou o ovo Os ovos Quanto mais Você colecionar Melhor Viu É isso Explosivos Assim a gente vai abrindo Corta caminhos no mapa Aqui diz que eu morri aqui Ah verdade A área fica escura Tá vendo Não só nela Como no mapa também Isso é resolvido E ir mais pra frente Aqui não A gente já tomou desacerto aqui O que fazer agora Vamos voltar lá no esquilo Que eu vi uma porta Aqui também Dá pra fazer isso aqui Que maravilha Um rato Puta Dois ratos Encontramos o fósforo O fósforo Ele Lugares onde tem Fantasma Normalmente aparece Tem uma vela Ocorrência da vela E você acende E você acende ela Com o fósforo A gente não chegou E pra cá Chegou? Lá não tem nada Quer dizer Não tem nada agora Depois vai ter muita coisa Depois vai ter muita coisa É bom checar no mapa Se tudo foi feito Acredito que sim Como que a gente tem Tudo que dava pra ser feito Do lado direito Já foi Então vamos pro lado esquerdo Que eu quero mostrar uma coisa Que aparece no trailer Oh, o canguru Pronto Sempre que encontrar o canguru Usou a bomba Ele dropa um fragmento De cá São três Que legal A gente já Encontrou os três fragmentos Porém Essa eu não esperava Mais um fósforo São nove fósforos Mas a gente Encontrou só oito No nosso jogo Principal Aqui nós temos Um outro puzzle Talvez eu tenha que mudar Um pouco o ângulo aqui Tem que encher a taça Eu demorei pra entender Isso aqui Rapaz Lugar tranquilo Não pode ter medo De explorar Encontramos um ovo normal Principalmente Por esse jogo Ele não ter nenhum Ele não ter nenhum Nenhum buraco Você sempre vai cair na água Então é uma boa Acho que eu quero mostrar Eu não encontro É difícil Mostrar o gato Alucinado Mas a gente já encontrou Os animais Alguns animais Que eu mostrou No trailer do jogo O canguru O avestruz Tem muito mais Tem muito mais Aqui tem a sala do ovo Com o pavão E os ovos Que nós coletamos E essas portas Aqui Conforme você vai Pegando mais ovos Silos Vai pegando Aqui esse selo Conforme você vai pegando ovos As portas abrem Com upgrades Que facilitam Sua vida A gente não tem O recurso necessário Tal esquilinho Significa que a gente Está indo Para o lado certo E aqui Aqui que o desacerto Amor Você pega o disco Você tem agora Um disco Que legal Mas esse fantasma Te assombra Ao mesmo tempo Então É melhor não pegar o disco Não pegue o disco Pronto Nem todo Nem toda área Vai ser moleza Assim Viu Vamos tentar Pegar aquele negócio Resolver esse problema Do gato Fantasma Não Ah droga Paciência Tem que ter paciência Tem que ter o cachorrinho Do desacerto Vixi Marinha É Eu acabei de falar Que nem todo buraco Se você cair Morre Mas Pronto Velinha acesa Problema resolvido Infelizmente A gente não alcança Ali É bem abundante De frutinhas Então Dificilmente Você passa perto Eu sei mais ou menos Onde estão as coisas Então Eu não sinto Muita dificuldade Eu não sinto muita dificuldade Ixi Me pegou Sem vergonha Não tem problema Não é Morte instantânea Tem que ter um certo cuidado Aqui nos pulos Consegui Tudo muito escuro Tudo muito escuro Isso dificulta Mas a gente chegou Onde tinha que chegar Disco falso Olha que bom Só que a gente tinha que ter o disco Correto Aqui tem um cachorrinho Magrinho Mas ó Eu acho que vai dar ruim É Deu ruim Mas deu ruim de uma forma positiva Porque a gente já abriu o baú E pegou o item Então Olha só que legal A gente pode vir aqui A hora de pegar o disco A gente Pega o disco O gato vai ficar com a pistola Vai vir assombrar a gente Só que a gente tem o disco falso É só colocar o disco falso Tá tudo certo Bom Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Senão não vai ter fim O jogo é muito grande Muita coisa pra fazer Eu queria até pegar a flautinha Mas a gente não encontrou Seis ovos Que é o necessário Pra essa tarefa Mas pegamos o disco E o eu Olha lá Dá pra ser bastante criativo Viu Vamos ver isso aqui Mostrar o disco em ação Olha lá Você pode jogar o disco E pular em cima dele E ficar voando Tem várias coisas desse tipo Pegamos o K A letra K Isso aí vai abrir uma porta Mais pra frente Foi bem rápido Eu demorei pra encontrar No meu save normal Demorei muito pra encontrar Esse canguru E hoje a gente encontrou Num tapa Encontrou as três ocorrências Naquelas três telas Vamos ficar assim pessoal Tá aí Animal Well Se vocês quiserem Que eu faça Gameplay completo Eu faço Sem Sem dó Sem dó Esse jogo é muito bom Não penso duas vezes E Deixa aí nos comentários Pra gente Se gostou do vídeo Deixe um like Se tem alguma recomendação Também deixe nos comentários Críticas e sugestões A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade